e aqui na tigela vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo essa xícara é de 250 ml meia colher de chá de sal meia colher de chá de fermento em pó vou adicionar também um ovo uma colher de sopa de vinagre uma colher de sopa de óleo vou misturar tudo muito bem vou adicionar a água até dar o ponto vamos lá Olha aí pessoal, esse é o ponto da massa. Vou deixar essa massa descansar por 20 minutos. Vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada. Vou abrir a massa com o rolo. Olha aí pessoal. Venho com esse cortador de alumínio e vou cortar, mas você pode cortar com um copo. Venho com esse cortador menor e vou cortar aqui no meio. Olha aí pessoal, agora eu vou fritar. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita é muito fácil de fazer e fica deliciosa. E para acompanhar essa delícia, eu tenho aqui geleia de laranja e ketchup. Você também pode colocar pimenta que fica delicioso ou envolver no açúcar com canela, também fica uma delícia. Vou colocar um pouco de geleia de laranja. Gente, isso é dos deuses. Maravilhoso. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.